Fala um pouquinho para os espectadores, as pessoas sempre falam, mas sempre tem alguma coisa nova na postura das atrizes e dos atores que vêm aqui. E eu queria ver a sua postura. Fala bem, por exemplo, claro que o teatro é o teatro, a televisão tem microfone, mas dá uma diferença entre ser atriz de teatro, atriz de cinema, atriz de televisão. Eu adoro o teatro, porque acho que o teatro é a maior importância nesse momento no país, então, fundamental, porque é onde menos você depende. Você pode enlouquecer e fazer um troço, se decidir fazer e fazer. Onde é que tem essa liberdade? Só no teatro. É uma fornalha para atriz, não é? É maravilhoso, porque você fala assim, ah, eu quero falar do meu país do jeito que eu quiser, você pode falar. Eu quero falar de mim do jeito que eu quiser, eu quero falar de determinados temas absolutamente não convencionais, você pode falar. O teatro é seu. Então, o que ela está dizendo, meus senhores, a felicidade é uma ideia velha, só existe felicidade realmente quando a gente está no palco. Ali ninguém segura, ali tem um momento de escuridão no palco que é só o ator que vale e o ator ali é o homem. Continua. Exatamente. Agora, o cinema. O cinema, eu acho que é a arte da radiografia. Eu acho fantástico o cinema, porque nada, nem o palco, pega você tão por dentro quanto o cinema. No cinema, o gesto, isso aqui é muito, tudo é percebido. Então, quando você está na tela, você está enorme. O grau de exposição é fantástico. Então, eu acho que o cinema não é fotografia, é radiografia. E quando eu estou fazendo cinema, eu sei que eu estou sendo radiografada. É diferente. Algo me pesca lá no fundo e vai perceber aquilo mais de dentro que eu tiver, tudo é visto no cinema, tudo é visto. Você pega uma novela, você faz uma personagem, você cria essa personagem e ela tem 130 capítulos, 120 capítulos e essa personagem continua exatamente a personagem que é aquela que você foi contratada há 120 capítulos atrás? Raramente. Por quê? Porque aí é que eu digo assim, é maravilhoso você trabalhar numa boa obra, é muito difícil você trabalhar numa obra não tão boa em televisão. Você sabe disso. Em geral, o que está na sinopse numa novela, lá pelo meio da novela, já não é mais nada daquilo. Se você for perguntar para o autor, ele já nem lembra mais o que ele tinha escrito em sinopse. Mas é incrível isso. Agora, Esther, você está me parecendo uma pessoa tão amável com a televisão brasileira. A televisão brasileira é uma coisa que me parece tão catastrófica, as coisas dão caminho. Então, você tem esperança que a televisão brasileira ajude alguém? Eu tenho esperança que a televisão brasileira tenha saudades da inteligência, né? E acho que eu já estava com saudades da inteligência. E comece a retomar. Eu estou fazendo um programa com você. Outro dia eu gravei com o Ferreira Goulart um programa, ele como apresentador. Falei, meu Deus, as coisas estão começando a mudar no país, porque de repente temos Ferreira Goulart apresentando o programa, temos você apresentando o programa. Então, começa um outro papo com o espectador, né? Eu acho que o espectador não merece um papo tão horrível como esse que tem sido estabelecido, uma interlocução tão burrinha como essa que tem sido proposta a ele, né? Diariamente, todas as tardes, em todos os canais. Aliás, eu acho a programação da tarde uma violência. Eu acho violência aqui. Para mim, é sinônimo de violência. É uma provocação, né? Aquilo que é uma provocação. Eu não estou feliz. Estou incomodada. Mas esse programa, acho que ninguém assiste. Passa de madrugada? Ninguém vai assistir. Um jovem diretor de teatro. Como é que ele faz teatro? Ele faz teatro sem nenhum dinheiro. Ele faz teatro no terceiro mundo. Um país em que, por acaso, a cultura, não é nada, não há outro remédio, tem que fazer sem dinheiro. O artista criativo, ele é acostumado aqui a administrar a miséria junto com o caos, porque o caos está sempre ao lado da miséria, né? Mas ele supera obstáculos, acaba produzindo algumas coisas muito, muito bacanas. Ele é um diretor que se chama Marco Antônio Rodrigues. Faz uma relação com toda a beleza que você quiser, com toda a crueldade que você quiser, sobre o teatro brasileiro, a televisão brasileira, o cinema brasileiro, o rádio brasileiro, as modelos brasileiras, a angústia brasileira. Relaciona uma coisa com a outra nesse país e, se você quiser, pode falar, evidentemente, desta palavra que todos falam e todos criticam e ninguém sabe direito o que é, porque ela é sempre canalha política. Bom, começa com teatro, não começa pelo final que eu já sei como você vai falar. Então, mas eu acho que tudo está imbricado, está tudo relacionado, não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? Quer dizer, o que foi feito nesse país nos últimos anos foi uma política cultural das mais eficientes que o Goebbels se admiraria e aplaudiria. É uma política fascista, onde você tem um campo onde hoje se distribui muito dinheiro público, nunca se teve tanto dinheiro público para teatro, mas dinheiro para quem não precisa dele. Isso transformou o artista que era o truão da corte em um bufão de aluguel. Em geral, aquilo que é reconhecido hoje pelo público, o artista que é reconhecido pelo público é um bufão de aluguel. Ele é só um prolongamento do poder. Ele é o que, de fato, consolida esse poder, lhe dá um caráter democrático. Mas, na verdade, eu acho que o papel do artista hoje, e aí está a televisão, está o teatro, está o cinema e tal, é muito grave, é muito sério o que está acontecendo hoje. Ele abriu mão dessa vocação dele de correr os riscos para, pura e simplesmente, ser o bufão de aluguel. E acho que lá na frente a gente vai pagar o preço disso. E já paga hoje, é lógico. Lá na frente para você, porque eu já estou no fim. Banalizado, mediocrizado, estupidificado. Marco, qual é o maior autor que você encontrou na sua vida? Maior autor? Eu acho que o autor do século é o Brecht. E qual foi o que você não encontrou? O que eu não encontrei ainda, por não ter compreensão, não ter capacidade de... Não ter cultura suficiente para poder fazer e me embater com ele, é o Shakespeare. Mas dá ainda, você é jovem, basta lê-lo. O meu sindicato é proibido, não se filia, eu consegui votar isso. Não é filiada central, sindical nenhuma, porque eu não, 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 não pode. Não tem, não tem vinculação partidária nenhuma, apesar de eu ser um comunista de carteirinha, sempre fui do partido comunista. Você ainda é comunista ou é daqueles ex-comunistas que se sentem abandonados pelo comunismo? De jeito nenhum, pelo contrário. Eu me sinto cada vez mais comunista e mais, e mais acolhido pelo comunismo. Eu fico triste de ver algumas nações independentes, como a União Soviética, por exemplo, aquela coisa linda, aquele poder maravilhoso, artístico. O comunismo mostrou naquela ocasião que é um regime tão fantástico que permite que as pessoas pensem e queiram até novos horizontes. Agora eu te pergunto o seguinte, quando é que nós vamos tapar a vala do capitalismo? Pai armênio, mãe searense, os armênios sofreram, há 80 anos, o maior massacre étnico da história, em todos os tempos. As pessoas que assistem esse programa não sabem nada disso. Os turcos invadiram, maltrataram, todo mundo machuca, todo mundo machuca aquele pobre povo de lá, de cá. William Saroyan falou uma coisa maravilhosa. Mas entrem mesmo, massacrem esse povo. Mas acabem com ele. É um povo que não sabe mais nem rezar direito, é um povo que não sabe mais ler. Matem, matem esse povo. Mas fiquem sabendo que se um armênio, em qualquer lugar do mundo, se encontra com outro armênio, existe a Armênia. É assim? É assim. É assim? É assim, a gente aprendeu muito. Sei lá, está no sangue. Eu sou muito próximo, né? O meu avô e a minha avó foram decapitados. O meu paizinho, o pai do meu pai e a mãe da minha mãe cortaram a cabeça deles. Meu pai foi um sobrevivente, com 3, 4 anos de idade, pelo mundo. E me ensinou um espírito de solidariedade fora do comum. Ele, quando eu sabia disso, que eu falei assim, eu quero matar tudo que é turco, ele me sentou e falou assim, a função, a missão do armênio não é matar turco nem vingar. É onde você estiver no mundo, lutar para que não aconteça outro genocídio como aquele, etc. Então, me deu muito um pé com a minha mãezinha do Ceará, uma mais velha de 16, de 11 irmãos, que alguns morreram de fome, literalmente fome, sem ter o que comer. E ela, ou perdeu o pai, era a mais velha, criou todos esses irmãos, aquela saga nordestina. Meu pai foi para Goiás, eu tive a alegria de nascer em Goiás. Fui para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro as pessoas falam muito isso que você está dizendo. Falam, ninguém acredita que eu não... Ah, não, tu é o carioca, você é carioca. Porque eu troquei também, eu pensei muito na minha vida, achei aquele lugar o lugar mais lindo do mundo. Você chora muito? Você chora? Ah, muito tempo. Às vezes não, né? Não dá tempo, né? Por que em Goiás você não fez uma dupla sertaneja high-tech, new fashion? Era o meu sonho, mas eu desafinava na sílaba. Você disse uma vez na revista Isto É, que você tinha um problema, um problema que era um conflito, olha que interessante. Um conflito entre a arte, esta palavra que pode ser o momento da democracia, você tinha um conflito entre a arte e as pessoas que você ama. Explica isso melhor para mim. É porque, acho que ninguém fala muito sobre isso, ou poucos falam, mas é muito difícil, estou falando de relações passionais mesmo, né? Que alguém divida você com uma coisa tão mobilizante quanto uma profissão como essa, entendeu? Solitária, uma profissão solitária. Sim, porque é muito apaixonante. E você se doa a ela o tempo todo, ela é sempre muito prioritária, então é aquilo, é aquilo, é aquilo. Jamais nos perdoarão. Aí você percebe que você enche o saco solenemente da pessoa que está ao seu lado. Eu já tive algumas reclamações muito claras, assim, de quanto que esse troço fica tão importante. E depois tem um negócio que é muito complicado, que ninguém leva em consideração, assim, mas as pessoas que trabalham sábado à noite, não é difícil, entendeu? Para o par, porque você fica disponível no sábado às duas da manhã. Quem que gosta do negócio desse? Se um bancário tem dor de cabeça, ele não vai trabalhar, nós temos que ir. O que você está fazendo? Vejam o que saiu no jornal há poucos dias. Morte de fumante ajuda a economia, diz Philip Morris. A companhia americana de cigarros disse ao governo da República Tcheca que a morte prematura de fumantes por câncer tem um impacto positivo nas finanças do país. Segundo a Philip Morris, a cada fumante morto, o governo deixa de gastar dinheiro na área de saúde e livra-se de pagar aposentadoria. Além disso, o morto abre uma vaga no mercado de trabalho em favor de um desempregado. Meu Deus do céu! Essa talvez seja a maior e a mais cínica provocação dos últimos e dos próximos anos. É assim, ou será que eles estão certos? Será que é preciso morrer para resolver as coisas? Bem, tem outra provocação. O espaço tão pequeno que os jornais e a TV abriram para esse assunto. Morte de fumante! 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 Morte de fumante!